Vamos lá, galera! Dá um tempo aí para a galera entrar e trabalhar! Bora! Manda para todo mundo aí, que essa live vai ser boa! Bora, Lívia! Essa energia é para cima, minha filha! Levanta esse esqueleto, sai do sofá! Galera dos bastidores, bota aí B.E. e levanta a mãozinha, bota aí todo mundo! Bora que Renatinha vai entrar daqui a... Dois minutos, três minutos! Ele me pediu! Ele falou que ia fazer um vídeo comigo! Vou ver! Ainda não vi não! Já colocou? Vou lá ver! Figura aquele Pedro Valente! Mika! Agora, quando tiver 200 aí a gente vai começar! Manda setinha para todo mundo aí! Vamos prestigiar esse papo que sempre quis trazer essa pessoa para cá para bater um papo com Então, gente! Ela topou! Vai ser muito legal! Tem uma história, ó! Top! Inspiradora! Terminando a música, a gente começa! B.E. B.E. Levanta a mão! É! Tome peso aí, ó! Bora! Go! Go! Patti! Pô, galera! Essa vida é muito boa, viu? Mai! Vamos falar essa semana, hein? Paulinha! Lívia! Bora! 170! Antes da música terminar, hein? Vili! Você que é dos bastidores! Galera, ontem foi aniversário de Vili, ó! Mande todo mundo mensagem para ele! E graças a ele também que vocês estão nos bastidores e estão aí evoluindo na vida de vocês! Vili, ó! Você merece, meu irmão! Tudo! Tudo que você está recebendo! E muito mais! 2020 e 2021 é nosso! E dessa turma toda que vai embarcar nessa com a gente! Música terminando! Estamos chegando perto de 200! Bora! Volta 20! Beleza, galera! Vamos bater um papo hoje com Renata Coim! Renata! Aquela mulher multitarefa! Muitas mulheres, a maioria do meu público aqui é mulher, né? Ela fez uma transformação muito legal na vida dela! Não conheço a história dela por completo! Você sabe que quando eu trago a galera aqui, eu gosto de conhecer aqui junto com vocês, né? Não tem rodeios, não tem ensaio, não tem nada! Eu quero fazer perguntas a ela! Ela tem muito conhecimento do Teta Healing! A gente bateu um papo por áudio, assim, só para saber um pouco, né? Do que é... De como está o momento da vida, para combinar esse papo! E aconteceu! E estamos aqui! A gente vai conversar com ela hoje! Daqui a pouco ela está entrando aí! Para que todos vocês, não só mulheres, né? Possam se inspirar! Muita gente bota desculpa! Ah, Samir! Eu tenho isso, eu tenho aquilo! Não dá para fazer! Não dá para ler! Não dá para evoluir! Não dá para trocar de carreira! Não dá não sei o quê! Porque eu tenho filho e tal! E assim, quando acontece com uma pessoa... Jurisprudência, meu amigo! E não tem jeito! Por que ela consegue? Eu não consigo, né? E dentro do meu limite, o que é que eu consigo fazer mais do que isso? O que é que essa pessoa pode me ensinar? Ela tem muito conhecimento em estrutura Teta Healing, sofista, mãe de duas crianças e... Estrutura de yoga! Acompanho ela já há um tempo! Admiro! Tem uma mensagem muito bacana! Ela vai dividir aqui com a gente! Esperar ela entrar aí! Ontem a live foi massa, hein? Pau Han! Acho que vai ter todo sábado, viu? Do jeito que está aí! Essa adesão! Todo mundo ontem compartilhou o seu fuzil comigo! Do jeito que está aí! Todo sábado a gente vai tomar um vinhozinho com equilíbrio durante a semana, ó! Vou mostrar aí muito exercício que eu estou fazendo! No sábado que vem, inclusive, de manhã, eu vou fazer uma live com o Bruno Doria no treino que ele vai fazer, ele me convidou e eu vou colocar para vocês aí também e para vocês assistirem, tá? O Bruno faz um trabalho excelente de funcional online, porra! Super em conta o preço! Para fazer 15 dias, se não me engano, é 70 reais! Treino todo dia, porra! Ele tem uma energia incrível! E... Renatinha chegou! E a gente tem que ir! Essa figura! Lígia Garcia perdeu o quê? A live de ontem? Assista! Está lá gravada! Está lá no feed! Oi! Adorei as bandeirinhas aí! Nossa! Tem várias aqui! Eu acabei de fechar o curso aqui! Boa noite! Sério? Tudo bem! Acabei! O seu curso que você está administrando? É! É o Teta Healing DNA Avançado! Acabei de fechar um ciclo de uma turma... Agora! Quando é que começa a outra? Não deu tempo nem de tomar banho! Eu não consegui tomar banho! Corri e fui fazer uma bebida aqui para mim e não deu tempo! Eu vi! Você estava uma pilha! Que delícia! Eu queria muito ainda! Dá tempo de fazer um esporte! Mas ainda vai dar! Porque a hora que eu fechar aqui eu vou! Não surfou hoje não? Não! Hoje eu fiquei o dia todo no curso! Ah! Tá! Quando é que tem outro, Renatinha? Eu estou com a agenda agora para agosto! Começa no dia 14 ou 15 de agosto! A próxima turma de DNA básico! Certo! O DNA básico é a introdução do Teta, né? É! É a base! Aí é o Avançado e o Digging! São os três básicos! Eu quero... E aí eu já vou fazer uma agenda! Vou fazer mais um básico! Porque tem bastante procura! E aí eu quero... Só que eu sou uma só! Né? Então você fala... Meu! Aí faço o básico! Faço o Avançado! Aí eu quero fazer o Digging! E depois ainda não tem online ou manifestação abundância! Sim! Só os básicos! Ah! Você faz presencial também! Sim! Eu acabei de me tornar uma instrutora, né? Da técnica! Eu estudo a técnica há cinco anos! Mas eu vi que nos meus atendimentos eu dou mais aula! Eu dou um tempão de aula além do atendimento! Aí eu falei... Ah! Eu preciso ensinar! Levar essa autonomia para as pessoas! Claro! As pessoas precisam se sentir o quanto elas são capazes de se curarem, de se transformarem! Né? Por si só, né? Por si só! Com certeza! É exatamente isso que eu quero! É! O que mais gostosa que tem é você dar autonomia para a pessoa, né? Para ela se sentir! Porque foi isso que você fez, né? Se você está estudando há cinco anos o Teta para depois ensinar, é porque você estava experimentando em você, né? Eu nem esperei! Eu nem nunca imaginei ser professora! Igual professora de yoga! Eu pratico yoga desde novinha! Sempre pratiquei! Já fiz vários workshops, vários cursos de yoga! Mas nunca para me tornar uma professora de yoga! Mas os caminhos foram se levando, né? Eu acho que quando a gente sente o chamado de todas as nossas ações através do teu coração, você só confia e vai! E vai fazendo! E com certeza! Eu com a minha experiência como terapeuta e como praticante de Teta Healing, conforme eu fui atendendo com mais intensidade, foi ficando mais intenso, eu falei, meu Deus! Eu quero ensinar isso aqui para as pessoas! Elas precisam saber que elas não precisam só da minha ajuda o tempo inteiro! Sim! E elas são capazes de fazer isso! É um direito nosso, inato, de natureza, desde que a gente nasce, saber de todos esses conhecimentos que a técnica traz, toda essa autonomia, essa conexão com nós mesmos e a fonte criadora. Só que em algum momento nos colocam igual hoje uma aluna, né? No final a gente fala como é que se sentiu aí, a aluna foi muito linda, ela escreveu perfeitinho, ela falou assim, eu me sinto agora que parece que é aquela caixa que colocam na minha cabeça quando eu nasço, e assim, eu só posso pensar e ver e acreditar que o que tem dentro daquela caixa é o que existe e é o certo! E parece que essa caixinha foi tirada um pouquinho e iluminou tudo! E eu falei, caraca! É tudo isso que existe! E é isso que a técnica faz e eu me sinto muito feliz assim, né? Eu fico mais energizada a cada atendimento, a cada curso, né? Ainda bem que eu peguei você pós-curso, né? Porque você está com energia incrível aí! Tem uma frase que eu gosto muito que eu boto sempre nos PDFs das minhas viagens, tem duas, né? E uma delas fala assim, quantas coisas você não sabe que ama porque acha que tudo que existe é o que você vê! Né? É como a pessoa ali dentro da... que você falou da caixinha, né? E a outra que eu boto é a diferença de uma pessoa que está no autoconhecimento e que não está, é que quando ambas se perderem, não é se, né? Quando, porque se perde também quem está no autoconhecimento, somente uma vai saber o caminho de volta! E o que eu gosto de ensinar, que é o que você falou também, né? Não é a solução mágica para a pessoa, mas ela ter ferramentas para que ela mesma não precise ficar dependente de alguém para quando ela se perder ela conseguir, não, eu vou por aqui, né? Eu vou ler isso, eu vou praticar isso, eu vou voltar à minha disciplina e aos poucos, ok! Vai ter uma hora que eu vou demorar uma semana para voltar ao meu centro, vai ter uma hora que vou diminuindo isso E vai ter uma hora que eu vou ficar com a mente tão meditativa que eu já vou falar, olha, eu já estou me perdendo Por aqui eu já estou me perdendo, eu já vou virar para cá, né? E aí que você, o instrutor, o professor, seja lá quem for, né? Quando eu vejo pessoas no meu curso, uma pessoa me mandou uma mensagem essa semana Samy, consegui gravar o meu primeiro stories, eu estou muito feliz Eu apontei o telefone para mim e apertei Eu não ensino isso, né? Não é para isso Porque cada um faz o seu movimento, isso que é legal Deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente começar, que a gente já acabou falando, né? Primeiro, bem-vinda, boa noite, obrigado por ter topado, né? Eu já te acompanho há um tempo, acho você uma pessoa super inspiradora Meu público é muito mulher, então eu adoro seguir mulheres que têm esse perfil E que as minhas próprias seguidoras gostam de buscar essa transformação E às vezes eu mandava, ó, siga ela, siga outras pessoas também, né? Pessoas que queriam trabalhar com aromaterapia, com teta, com yoga, enfim, com terapias alternativas Eu sempre encaminhava e que bom te trazer aqui para presencialmente as pessoas sentirem o que eu sempre sentia quando eu te seguia E aí você falou assim no início, né? Você falou, nossa, Samy, mas eu sou sozinha Me conta aí como é ser essa multitarefa, essa mulher que surfa, que é mãe de dois Como é que foi essa transformação toda para você conseguir encaixar hoje? Que eu sei que é um pouco atribulada e quando a gente se falou, você falou, nossa, peraí que os meninos estão aqui falando alto, calma Eu sei que tem todos os desafios ainda, mas como é que foi essa sua busca para tentar o equilíbrio? Porque eu imagino que teve algum momento da vida, né? Da história de Renata que as coisas ficaram também meio conturbadas, né? E que você teve que aos poucos esperar, aos poucos buscar conhecimento fora Eu fiquei muito feliz que você foi buscar o Humberto Maturana, que é um dos grandes ídolos que eu tenho da filosofia E eu achei incrível isso, não tinha conhecido ninguém ainda que tinha ido buscar ele, principalmente para a maternidade Me conta um pouco aí da sua história para a galera te conhecer um pouco Então, sabe, enquanto você falava e você falou É, a gente cresce sendo mostrado, né? Aquilo tudo para a gente, a gente cresce achando que aquilo tudo é verdade E aí me veio muito forte, assim, uma lembrança de uma professora de budismo que eu tive acesso Que o budismo também me interessa muito e é algo que eu sempre estudei, né? Assim, não sou budista, não sou cabalista, mas estudo a cabala há muitos anos Há dez anos eu estudo a cabala, desde antes, ainda mais nova, sempre me interessei pelos ensinamentos de Buda Já li alguns livros e tudo mais, enfim, já pratiquei algumas meditações do budismo E uma professora de budismo há pouco tempo atrás, até há pouco tempo agora, recente Ela falou, que está em um dos ensinamentos de Buda, que é assim É assim, uma pessoa que vive num mundo aqui, ela vai atravessar uma fronteira porque ela vai num país onde tudo é vermelho Onde tudo é vermelho, as casas são vermelhas, os carros são vermelhos, as roupas são vermelhas, a água da torneira é vermelha, tudo é vermelho Cabelos são vermelhos, tudo é vermelho Aí a pessoa que atravessa essa fronteira e vai lá conhecer esse país vermelho, ele fala, caraca Por que que é tudo vermelho? E aí as pessoas olham pra ele e falam assim, o que que é vermelho? Entende? E aí essa vem a minha resposta, eu acho, sabe Samir, que teve um momento da minha vida que eu falei Cara, não existe só o vermelho, não existe só o vermelho, não é possível E eu sempre sentia que não existia só o vermelho e eu comecei a querer ver E pra ver, eu preciso primeiro querer e depois encarar, tudo que tem pra encarar, pra eu ver E não foi fácil, uma das primeiras coisas que eu precisei encarar foi ser honesta comigo mesmo Foi olhar pra mim e olhar e ver em todos os aspectos do meu ser Onde é que eu estava estagnada, onde é que eu estava com preguiça, onde é que eu estava acomodada Onde é que eu estava em busca de garantia, segurança e conforto E aí em todos os aspectos E eu sempre fui uma menina, eu sempre falo assim, né, que eu era uma menina, uma criança, uma menina adolescente Sempre super entusiasmada com a vida, eu adoro todo mundo, eu adoro a mágica, a vida pra mim é muito mágica, sabe? Eu tenho provas que a vida é muito mágica Eu posso te contar a história da minha vida, da minha família e você chorar Porque tem muita dificuldade, muita dificuldade que ninguém nem imagina que eu já passei, né? Muita dificuldade A minha mãe teve depressão quando eu tinha 13 anos Imagina, uma menina nova E ela foi internada Teve um... Imagina, eu com 13 anos passei por muita coisa Assim, é delicado falar pra todas essas pessoas Não importa porque Mas eu não sei o quanto isso chega nas pessoas Então, pra não impactar Eu tive muitas histórias fortes Só que eu sempre acolhi as minhas histórias Mas não porque, ai, nossa, eu vou acolher Não, porque eu queria ficar bem Quero ver as pessoas bem Quero ver minha mãe bem Quero ver que tudo dê certo E mesmo assim, tive muita dificuldade Vim de uma família muito simples Muito simples Passou muita dificuldade Já passamos dificuldade de sustento mesmo Só que eu Ao invés de ir pra esse drama De me sentir vítima de todos os meus acontecimentos Eu sempre senti Que todos os meus acontecimentos Eles me davam combustível Pra ficar mais alegre Pra ir ficar, pra estar bem Pra trazer alegria pra minha família E eu sempre fui muito animada Minha mãe sempre falou assim Que o meu jeito, né? Que através do meu jeito Eu não quero explicar pras pessoas Eu não quero falar com as pessoas Eu quero fazer as pessoas sentirem Através de como eu me comunico Através das coisas que eu quero trazer Ela fala Você quer que a gente sinta o que você sente E você não quer que a gente ouça o que você fala E ai, eu sempre fui muito assim, intensa Então, eu acho que Eu nunca me senti vítima das minhas histórias E eu acho que isso me ajudou muito E quando eu comecei a perceber Em algum momento da minha vida Que a mágica tava parando Que eu sempre busquei Eu sempre achei que tudo era muito incrível Que a vida tem Tudo tem um sinal Tudo tá querendo me dizer alguma coisa Sempre fui assim, né? Eu acredito em seres elementais E eu vejo coisas Então, eu sempre confiei Só que eu sou uma pessoa Que por ser assim Também já fui muito descartada Ah, a Renata Essa daí gosta de todo mundo Essa daí tá tudo certo Pra ela é Pra ela não referência Porque existe um padrão De que precisa ter problema Precisa ter drama Precisa ter... Pra valer a pena, né? Pra ser verdade Pra valer a pena Né? E tudo... É... Porque assim, é um paradigma, né? Que a gente cresce É um paradigma antivida De que se não tem esforço Não tem coisa ruim Não tem drama Não tem lamentação Não tem validação Então... É porque a gente cresce, né? Num sistema Que nos avalia Nos qualifica Nos condiciona O tempo inteiro, né? Então... É assim que é a nossa estrutura E aí, quando eu fui... Me casei, né? Eu sempre tava lá Vivendo minha vida No alto astral Perto da natureza sempre Porque a natureza me... Onde você mora, Reis? Eu moro no litoral norte Tá São Paulo Isso Aqui em Boiçucanga E aí... Eu fiquei grávida do meu filho Lá na Austrália Quando eu fui morar com Com o pai dos meus filhos lá Nossa, você morou lá? Eu morei lá também Morei Morei quase dois anos lá Aonde? Eu morei em Sydney Eu também Nossa, eu morei em Meili Eu morei em Meili Eu cheguei morando em Meili Depois morei em Kirkwall Sim E por fim morei em Diuai Uau Você morou que ano? Eu morei lá 2015 e 2016 Ah Eu comecei morando em Meili Mas fiquei apaixonado por lá E fiquei lá o tempo inteiro Aquele lugar incrível Eu morei em 2007 Quantos anos você tem? 38 Vou fazer agora Ah, eu tenho 39 Ah, legal Então Bom, enfim Quando eu me tornei mãe Você foi mãe cedo então? Hã? Você tornou mãe cedo? Que idade? 28 Davi 29 a Serena Certo Foi ótimo E você teve os dois filhos lá? Não Aqui Aí eu fiquei grávida E voltei pro Brasil Quando eu cheguei no Brasil Ah, ficou grávida lá e voltei pro Brasil Eu tava voltando pro Brasil Eu não sabia que tava grávida Eu voltei pro Brasil Ah E aí depois de 3 semanas Eu tava de 4 Não 3 semanas Eu estava de 12 semanas Quando eu descobri que tava grávida Eu nem sabia que eu tava grávida Falei Mas já tava programada voltar Ouvi o batimento cardíaco tava Meu ex-marido tem um hotel aqui E aí ele precisava voltar Pra cuidar das coisas e tal Sim E eu não queria voltar Eu tava adorando a Marradona Vivendo lá Eu era professora de natação De criança Eu amava É Nossa Naqueles clubes que tinha Todos os clubes Eu era professora de todos os clubes E academia Eu nadava num clube ali Perto de Aonde eu sabia Freshwater eu acho Um pouquinho pra cima de Freshwater Qual? O Eagle? É Eu acho que era o Eagle Depois do Do Harris Farm ali Que você vai Pela Não sei se você lembra o nome Aquele Harris Farm que tinha Não sei se tem na época Sim, morava do lado do Harris Farm Sério? Pronto Depois do Harris Farm ali Você tinha uma rua Que tinha uma bifurcação Uma rotatória E ia pra esquerda Era ali Eu ia correndo de Manley pra lá Ali não era a Sydney Road não Ali era a Pitchwater Road A Pitchwater Ela Era naquele clube Fifth É Exato Tem até um negócio de crossfit Dele eu acho É Eu lembro que eu pagava algumas aulas Um pacote de 15 aulas eu acho E aí você ia nadando Sim E era uma academia lá também É exato Sim eu dei aula lá também Pô que massa Foi a minha primeira escola Era Fifth não sei o que lá É Ainda existe Tá lá ainda Sim Eu ainda vou voltar na Austrália com as crianças Pô eu volto todo ano Desde que eu voltei Bom Aqui tem umas perguntas sobre as crianças A galera gosta É a galera já quer saber como é que você cria É Eu Porém eu não gosto de expor muito os meus filhos assim Com as fotos e com tudo mais aqui no Instagram Acho que as pessoas percebem Mas eu sou mãe e eu posso É Porque Tem gente que fala assim Ah Re Por que que você não faz no Instagram Contando como é que é a educação Como é que não sei o que lá Como é que é a educação É Por que Eu não faço Isso aqui não é um marketing Né E não que eu acho que seja um marketing Você divulgar você dá dicas Não Às vezes eu dou umas dicas Mas é que pra mim foi tão orgânico Foi tão uma Entrar em relação E criar Foi sentindo e foi fazendo né Eu acho que esse tipo de dica você não dá Você entra em relação Você não expõe o filho assim Desse jeito Eu agradeço por não ter tido os meus filhos Por não ter tido o Instagram Enquanto os meus filhos ainda estavam menorzinhos Faz 4 anos que eu tô no Instagram De verdade assim Então A Serena tá com 8 Vai fazer 9 Certo Ela vai fazer 9 agora Daqui 2 meses E o Davi tá com 10 Legal Então É Eu fui intensa Quando eu fiquei grávida Eu já praticava yoga 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 era o meu caminho assim Mas era muito mais pelo físico E pelo bem estar Sim Eu estudava um pouco Mas era só porque eu amava Eu sempre aprendi muito através do corpo É Eu tenho um Uma predisposição sensorial assim Tipo sabe Pra aprender mais do que pelo intelecto Apesar de ler muito Mas é por isso que eu nunca tive televisão Eu não tenho televisão Eu não vejo TV Sim E eu não vejo Nem séries Sabe Porque eu prefiro ler livros Porque eu preciso manter Eu tive dislexia há muito tempo É Na minha Talvez ainda tenha Mas bem menos Cada vez menos Só se eu fico muito tempo parada Mas também é algo que tá totalmente transformado Mas quando você lê algo que você se interessa muito A tua dislexia não atrapalha Isso Eu descobri que se eu leio algo que eu me interessa muito E foi isso que eu fui buscar E aí Enfim E aí Eu sei que eu tive isso Por bastante tempo Porque o meu O meu O meu experienciar da vida É de outra forma É de uma forma bem sensorial mesmo E eu aprendo mais fácil Então Quando eu fiquei grávida Eu comecei a ter umas sensações Umas decisões Umas vontades Diferentes Assim Imagina que eu fiquei grávida Todavia há 11 anos atrás Não tinha muito essas histórias De parto humanizado De Sim Ah Dessas coisas todas Não se falava nem muito de veganismo Há 10 anos atrás De nada Mas eu já era vegetariana Porque é uma coisa que eu sou Já desde criança E aí Tudo mais E aí o que aconteceu Quando eu fiquei grávida Eu fui decidindo umas coisas assim Tipo Eu não queria usar perfume Não queria usar nenhum produto artificial Porque Tem partículas E essas partículas Iam pro sangue Iam pro bebê E aí eu ia lendo sobre essas coisas E tudo que me interessava Eu ia buscando leitura Eu decidi que eu queria ter parto natural Eu achei uma médica maravilhosa Que fez um parto lindo Enfim E aí quando nasceu Eu não quis dar banho Nos 12 primeiros dias Porque quando saiu da minha barriga Nasce com aquele creminho Aí eu perguntei O que é esse creminho? Eu não sabia nada Meu filho nasceu de super prematuro Com 33 semanas E mesmo assim eu consegui fazer um parto natural Qualquer médico teria me aberto Feito uma cesárea E essa minha médica Me deixou fazer Porque é como ela diz Ela não faz o parto Quem faz o parto É a própria mãe É o corpo Então foi lindo o meu parto Eu fiquei super Super envolvida Com essa Com essa luz Né? Esse estado de dar a luz Você fica realmente Porque é uma luz Você fica nesse estado Por um tempo Eu aprendi muito Me conectando com isso Então Já que esse creme Que nasce é bom Então eu vou deixar com esse creme Aí passei no rosto Pra absorver na pele, né? Aí eu não dei banho nos 12 primeiros dias E eu não dava banho com sabonete Eu colocava dentro do balde Enrolava num coelho Enfiava dentro do balde Eu não usei fralda Aí eu não quis vacinar Aí tudo que eu não queria Era tudo ao contrário E tudo que as pessoas falavam que faziam Eu queria ouvir Pra eu fazer totalmente diferente Eu queria todas as dicas Dá, beleza Manda dica Porque no fundo do meu coração Eu sentia que eu tinha que fazer diferente Sim Porque eu via que o mundo Tá totalmente esquisito Se o mundo não tá bom Então Não tá batendo a conta Não tá fechando Mas ficar bom Você tem que ser disruptivo, né? É Eu vou ter que fazer diferente Claro E aí essas minhas escolhas Serão me trazendo informações E fazendo sentido Certo Então Então tá amamentando Começa a amamentar Tá ganhando peso Pra que que eu vou dar comida Se tudo bem Eu continuar amamentando Pra que que eu vou dar suco Pra que que Então meu filho também amamentou Até os 9 meses exclusivo Né? Aí depois que ele foi Claro hoje, né? Tomar o primeiro suquinho E não sei o que Eu não tinha pressa Eu só queria ver aquele ser se desenvolver Sim O qual só tava me ensinando sobre o ser Sim E eu percebi que o ser é íntegro por natureza Eu tava vendo uma integridade ali E tudo aqui no mundo Eu tava começando a ver Sabe quando você começa a ver Fora da ilusão? Assim, você vê que tudo é uma ilusão Sim E aí você começa a ver De um outro jeito Sim, perfeito Aquele mundo vermelho Que eu falei Sim Você começa a ver que tem outras cores Espera aí E aí eu comecei a tomar as decisões E confiar nas minhas decisões Sim As pessoas Não, mas não vai vacinar Bancar, né? Bancar suas escolhas Bancar mesmo Exato E graças a Deus o pai das crianças Bancou também Que legal Então eu comecei a buscar Mas aí eu encontrei, né? Um pouco sobre Humberto Naturana Cláudio Naranjo Alguns professores E alguns professores, né? Da minha vida Aí os meus filhos foram crescendo Foram se desenvolvendo Eu descobri um grupo Que fazia uma investigação Do desenvolvimento do ser Que vieram aqui em casa Me dar uma assessoria Eles eram lá do Equador É uma galera que mora Numa comunidade Autossustentável E aí eles começaram a me ensinar A preparar os ambientes Para as crianças se desenvolverem De forma relaxada Sem condicionamento E aí como eu fui fazendo isso Como assim eu vou pôr na escola? Um lugar que condiciona Que estrutura Que modifica o ser Daí eu até coloquei o Davi com 3 anos Por uns 4 meses na escola Só que eu ficava completamente confusa Eu entregava uma criança Me retornava a outra criança Meu, cadê meu filho? Peraí E aí eu tirei Eu fui lá tentar arrumar a escola Eu fui lá tentar arrumar o sistema educacional Eu falei Oi Não, gente Mas vocês não sabem Meu, você não sabe o que eu fiz Eu acreditava que eles iam adorar O que eu tinha para falar Sim Sobre o desenvolvimento do ser Santa ignorância, né? Você chega lá com um martelinho de ouro Para quebrar uma estrutura rígida Sim Aí eu falei Quer saber? Muito obrigada Sejam felizes Eu vou cuidar aqui Vou ver o que eu faço E eu comecei a observar os meus filhos E aí eu comecei a perceber Que realmente Eu já tinha aprendido ali Com essa turma Do Equador O quanto o ser Ele entra Ele do zero aos sete Oito anos Ele está no estado De uma frequência teta E aí olha só Como foi Olha como as coisas são muito pequenas Olha A frequência teta Beleza A frequência teta É a frequência que vibra o subconsciente A criança, claro Ela não está no consciente ainda Por isso que uma criança Até um aninho Ela não entende o que é não Ela não sabe o que é não Ela só sabe sim Porque o subconsciente Ele só aceita o sim E aí É ali Naquelas primeiras experiências Que a gente Cria Vai criando o nosso sistema de crença Ou resgatando da genética Ou de outras existências Cultura Informação que vão servir Ou históricas Exatamente Do coletivo Vão estruturando essas crenças Para essa experiência Dessa vida aqui Dessa existência Ou elas criam novas Que são as crenças primárias Então através das experiências Nessa vida aqui mesmo E aí eu fui vendo isso E aquilo foi me encantando E eu falava assim Eu tenho que falar para o Davi não mexer nisso Não faz isso ou faz isso ou faz aquilo Aí eu olhava E ele não fazia o que eu queria Eu olhava e eu falava assim Meu Deus tem alguma coisa nisso O bicho Um bichinho desse Tem vontade própria Eu falo uma coisa Mas ele tem outra vontade Como é que eu vou impor isso? Eu desde o começo né Meu filho ficou nove dias sem nome Porque eu não sabia por um nome Falei quem sou eu Para botar um nome Para decidir o nome de alguém Ficou nove dias Nossa, sério? Pega o bebê Alê Pega o bebê Pega o bebê Meu Alê Qual que é o nome? Muito bom Até que a gente descobriu o nome dele A gente não deu Sim É muito louco isso Muito legal Eu falo as pessoas Mas a menina é louca Não, eu não tomo banho Mas olha, é tão cheiroso É perfeito Eu não preciso de banho Acabou de nascer Vai enfiar sabonete Pois é Muito louco Imagina se eu vou ensinar isso aqui no Instagram Imagina Não tomaram vacina né Estão perguntando aqui se tomaram vacina Não, não tomaram vacina Mas essa história fica muito boa Tomou depois? Porque é Hã? Tomaram depois não? Não 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 né? Perguntaram aí Olha só Samir Eu vou te falar Então tá Aí vai pra vocês fazerem as suas próprias investigações né galera Porque eu não estou aqui pra dizer a verdade absoluta Sim Nem o Samir Então cada um Ouçam de todas as informações de qualquer coisa na vida Sim Ouçam e depois façam seus próprios Filtrem É Mas olha só Compartilhando com vocês aqui no amor É Quem é vacinado Não Não é que não corre o risco de pegar a doença Ele não tá imune Sim Ele pega a doença se ele pegar Claro Se ele não tiver com imunidade Porém Ele É Tem a vacina Só que se eu tenho uma criança bem nutrida Com um sistema inmunológico super bom Se alimentando bem Ele Ele tem a chance de se dar melhor do que uma criança que tá vacinada e mal nutrida Comendo porcaria Sim A única coisa que eu precisava cuidar é da alimentação deles Só comendo orgânico O mínimo do zero nos primeiros anos de comida artificial né De plástico de supermercado Era o mínimo possível e com certeza não precisa E zero açúcar até os dois anos No mínimo E aí Eu fui fazendo isso E era isso que eu fazia Eu mantinha os meus filhos o máximo nutridos Para ficarem fortes Se caso viesse Claro Eu passei Até criar a maturidade da imunidade O sistema imunológico Que é até uns 5, 7 anos Eu fiquei Claro Até os 5 primeiros anos Com Fiquei lá mesmo Super Tensa Caia Se machucava Machucava num ferro E falava Nossa 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 Eu ficava pensando Claro Eu tenho um sistema de crença muito estruturado Claro Todos nós Eu fui adestrada nesse mundo Como todos O que eu estou fazendo é me desconstruir E a ajuda de ver a educação dos meus filhos foi me ajudando isso Ponto Então Criou-se a imunidade Então O que acontece Até os 8 anos A gente está na nossa frequência teta Vibrando mais Predominantemente na frequência teta E essa frequência é onde a gente vai criando o nosso sistema de crença Que vai ser o nosso aliado para a vida Que vai criar todos os nossos De onde a gente tira todas as nossas ações Para viver a nossa vida Certo? Nos deixa seguros, né? Isso Isso Para nos proteger Nos manter sobreviventes Tudo o que ele acredita Então se você é uma criança, por exemplo Que cresceu com uma mãe Que bate Que também fala que te ama Pode ser que você crie no seu sistema de crença Que amor é dolorido Uhum Porque é assim que você aprendeu Sim Tá certo? Então Aí o que acontece Você vai lá E E vai se desenvolvendo Com todas as experiências que vão te acontecendo E aí que entra Humberto Maturana na minha vida Porque Somos seres auto-poieses Que ele diz que nós somos seres Ele construiu a biologia do conhecer Biologia do conhecer, né? Que é o ser humano Ser vivo A célula Ela tem toda a estrutura Para buscar através das experiências Uma auto-criação de si E se a gente parar para pensar Uma célula se reproduz Uma célula se multiplica E você vê um bebê se formar E ninguém ensinou isso E aí você olha para o planeta E você olha Você vê todas as naturezas Que já se transformou Já transmutou Já virou outra coisa E ninguém ensinou isso Então O que que eu tenho que ensinar Para essas crianças? Sim Eu comecei a ver Que eu Eu não vou ensinar Mas eu vou ver o que acontece Sim Observar Então eu via quando eles iam Se colocar em risco Se eu só mostrasse presença Ô Samir E eu me desligasse Sim Dos meus riscos E falasse Não Cancela isso Sente Conecta Era muito No inédito Da presença Sabe Samir? Eu percebia que ele Saia do risco É você Você se colocava somente Na presença E Tomava cuidado Para não atrapalhar As conclusões Deles mesmos E os sentimentos deles Porque senão você ia passar Sua frustração para ele É isso O que o ser precisa É Que a gente Não faça nada E o que a gente tem para fazer Perfeito Atrapalhar o mínimo possível Para que ele se autodesenvolva Incrível Só que olha só Olha que hilário Nós Desconfiamos tanto Do desenvolvimento E dessa capacidade Inteligentíssima Inata Do ser Que a gente também tem Que é todos nós A gente está Fomos criados E somos bem treinados Para isso Para descapacitar o ser Todos nós Não é o presidente Somos todos Então todos sustentamos Uma consciência Perfeito Então o que acontece Ou eu elogio Ou eu puno Então Agora O que aconteceu Eu fui viajar Com os meus filhos Pequenininhos E aí comecei a olhar Sempre para a natureza A natureza É a minha maior referência Para qualquer coisa Na minha vida E aí A gente estava passando Por um sítio lá em Punha Indo para uma cachoeira E estava nascendo um potrinho E a Serena mamando O Davi pequenininho Lá na grade olhando Um ano e nove meses Eles tem de diferença E aí o potrinho nasceu Aquele cavalinho Já começa a tentar andar Não sei o que E a mãe lá E lã E tá perto E dá um rolê E olha e não tirou E aí a gente foi para a cachoeira Quando a gente voltou Esse potrinho já estava andando Todo desbancelado Mas andava Aí daqui a pouco Nos outros dias Que a gente ficava indo Na cachoeira Esse cavalinho já estava andando muito Eu olhei para o meu ex-marido Eu falei assim Você tá vendo Ale? Ela não abriu a boca para falar nada E ele se tornou um cavalo Sim Ele se torna um cavalinho Porque ele observa Observa Então O que a gente está O que acontece O ser E aí entra também o Humberto Maturana Que é isso O ser Ele já é Ele já é Ele já tem uma organização Uma organização Estrutura interna Estrutura interna É maravilhoso E aí o que acontece Ele vai Ele precisa Se transmutar o tempo todo Sim Ele está em transformação o tempo todo Através do que? Do mundo ambiente Uhum Que é o que acontece com a cultura Que você vai vivendo E a cultura Ela vai se reinventando por si só A partir do momento Que você é interferido Por ela Isso é muito legal O que você falou Quando eu começo As vivências Minha primeira fala É essa Gente eu estou aqui O meu processo Que vai acontecer aqui O de vocês já está acontecendo Desde quando vocês se inscreveram E o meu está acontecendo aqui Para eu não atrapalhar O processo de vocês É o que eu vou garantir aqui Para fazer Então eu estou aqui Para observar Para devolver Que é o meu direito Eu até comparo com os pais Porque muitas vezes Você chega Para um filho O Davi A Serena Vai chegar talvez Com 18 anos Ou se eles forem fazer uma faculdade Ou seja lá o que for Mas vai ter uma hora Que eles vão querer Contribuir Se sentir útil Vai falar Poxa e aí mãe Quero fazer isso O que você acha? Aí vai estar lá O Alê A Renata Para devolver uma coisa Muito importante Nesse momento Porque talvez Seu filho fale algo Que não tem nada a ver Com tudo que você observou E aí você tem o direito De você falar assim Poxa olha Eu estava te observando Durante muito tempo Eu vou te devolver Aqui o que eu via Eu vou te devolver Aqui o que era Que parecia ser inato De você E aí você faz O seu julgamento Porque tem muitas Por exemplo Você é muito corporal Né? É claro que você deveria ser assim Desde criança Né? Contato com o corpo Contato com a natureza Seja lá pro ambiente Que você nasceu Como eu também Sempre o que eu faço hoje Eu sempre fiz em todos os lugares Eu achei meu caderno aqui Né? Eu fiz uma live outro dia Sobre o meu caderno Que foi a ferramenta de autoconhecimento Mais poderosa que eu recebi Quando eu larguei meu emprego Minha mãe falou Olha o que eu achei Cheguei em casa Pra passar 40 dias Com a minha família Antes de ir pra Austrália E eles me deram meu caderno E quando eu abri o caderno E comecei a ler Eu falei Não é possível Meus professores De 2 a 6 anos de idade Estavam me devolvendo coisas Que eu faço hoje Que meu chefe Me dizia Eu sou engenheiro civil De formação E eles me diziam O mesmo feedback Como pode Essa estrutura Dessa criança Sendo afetada Por tanta coisa Ainda continua exercendo aquilo Só que de formas diferentes Eu não posso desgrudar daquilo ali E eu até perguntei A meus pais no dia Porque eles acharam depois O caderno do meu irmão E o caderno da minha irmã E eu lio de todo mundo E eu falei pra eles Eu falei assim O que que tem em comum Entre nós 3? Vocês tem 3 filhos, né? E eles Não sabiam responder Eles juntavam E é uma coisa Que era muito nítida pra mim Então eles juntavam Como você falou Presentes Pra observar E só pra tomar cuidado Igual o jardineiro Que planta uma semente Ele não fica dizendo Que a árvore tem que podar Pro lado esquerdo Que ela tem que dar fruto Pro lado direito Ele cria o melhor ambiente Pra que aquela semente Consiga Ser o que ela já veio pra ser A gente já sabe E aí se ela começa a crescer Pro lado que tá Eu posso até orientar Sim Porque não é não fazer nada Sim, claro Não é uma educação de não fazer nada Não é passivo Eu depois coloquei os filhos na escola Porque eles pediram Exatamente Não é um abandono É uma presença Sim Por exemplo É igual o meu filho Ele quer bater Ele quer Nós somos muito Nós somos muito reprimidos Na nossa educação Sim Porque nada pode Você não pode sentir Então você não pode sentir É Se você faz alguma coisa Que vem do seu sentir Você é punido Exato Porque você ainda tá aprendendo A lidar Claro que você vai errar Claro dentro dos nossos padrões Na nossa sociedade Então as pessoas Por exemplo Eu não exige que os meus filhos Cumprimentassem as pessoas Ou fazessem O que na sociedade Tem que comer de garfo e faca Não, eles ainda comem de mão Hoje eles comem de garfo e faca Mas por que que os meus filhos Tinha que comer de garfo e faca Bonitinho Sentar e ficar Eles ainda estavam aprendendo isso E aí eu sempre deixei muito E o que que eu faço O Davi não pode Ele não pode xingar Mas ele tem raiva Eu não posso reprimir a raiva nele Eu não vou bater Eu não vou condenar Eu não vou esclachar Não vou nada Mas eu posso falar pra ele Davi, tudo bem Você tá com raiva Você tá com raiva Tá bom Mas você não pode bater Tá certo você sentir raiva Tudo bem Você sente raiva Mas você não pode bater Só que eu também coloco Tem várias coisas pra gente fazer com essa raiva Eu não posso Eu não coloco como ele tem que agir Sim, claro Então você não pode bater Mas você faz assim Por que não se faz isso Cria o seu modo Porque é mocinho Porque ninguém gosta Eu não falo Claro, claro Daí ele vai Não pode bater E pode o que né Eu vou xingar Olha Davi Eu sei que você tá com raiva E que você quer bater Você não pode bater na arte serena E você não pode xingar Mas eu não coloco de novo outra coisa Sim Mas então você faz isso Não Eu vou criando um campo Pra ele criar Maravilhoso E aí essa raiva Maravilhoso É combustível Pra ele criar alguma coisa Ele vai lá Vai lá pra fora Começa a cavucar Sim E começa a gastar essa raiva A criar De repente ele cria um brinquedo Do nada Com as madeirinhas Você entende? Entendo O lance é não investir Parar de investir Parar de investir Em todo Em Padronizar E parar de querer investir Em resultado final Porque o resultado final Quem dá é o criador É a fonte E se a gente se conecta E nós somos centelha dessa fonte E essa fonte Que tá nos sustentando agora Pra tá aqui existindo E todas as coisas existirem Sim Então eu dou Eu crio um novo caminho Neurológico pros meus filhos Dando Só colocando Não, não Aqui não pode Aqui não pode Eu não falo o que pode E como tem que ser feito É o que eu tento fazer É a educação que eu tento dar Claro, gente Eu erro muito Eu sei Eu ainda tenho muitas estruturas Em mim Negativas Às vezes eu sou uma bruxa Sou a mãe que eu falo Eu fui uma bruxa É Sim Eu tô aprendendo Mas é aquele momento Que eu também não entro no drama Claro Eu saio do drama E falo Errei E qual que é a luz aí Que eu tenho que pôr Isso aí que eu coloquei E não é uma luz De colocar Ah, então se tem isso Eu tiro isso e coloco isso Não, eu integro Eu tenho que integrar Sim E aí que vem a integralidade do ser Porque somos íntegros por natureza Sim Eu não posso negar a minha raiva Ambivalência, né? O tempo inteiro Exatamente E isso que me fez compreender Foi compreender o desenvolvimento do ser Desde pequenininho E o ser humano me interessa muito É uma questão na minha vida Desde novinha Eu adoro ser humano Eu gosto de conversar com todo mundo E é uma pesquisa na minha vida É o ser humano Então Eu descobri que a frequência atleta A gente tá desenvolvendo o nosso sistema de crença Então eu fui criando estrutura pros meus filhos Através do ambiente Claro, com o máximo que eu podia E também me desconstruindo Percebendo o que em mim E isso foi uma oportunidade Pra eu ver o que em mim Eu não gostava E que eu já tava Claro Falei, caraca, quem me construiu isso Que eu não gosto? Da onde tirou isso? Eu comecei a sair do papel de vítima E comecei nas minhas meditações Nas minhas práticas aqui de pranayamas Nas minhas rotinas mais sutis Eu comecei a usar Porque como eu sei que meditar é frequência atleta Eu comecei a usar isso Eu falei, meu, já que é isso Deixa eu ver em mim Nesse momento de meditação Em vez de ficar lá Só Eu conheço Coerência, né, minha amiga? Coerência, né? Coerência E aí eu fui vindo por essa coerência Esse caminho Foi me mostrando o que eu queria construir de novo E o que eu não queria mais em mim E eu fui vendo o resultado Eu fui vendo a transformação na minha vida Eu comecei a mudar a ressonância do meu ser E eu via isso E isso refletia nos meus cílios E quanto mais eu tava aberta pra receber mais Mais eu me desconstruía Ao invés de construir Querer construir aqueles seres E aí que eu conheci uma mulher Que também não tinha filhos na escola Tava fazendo desescolarização E aí ela falou Cara, eu conheci uma técnica Eu fui pro Rio de Janeiro Fiz uma técnica Só 5, 6 anos atrás Você vai adorar Ela faz isso que a gente faz Porque ela também já tava fazendo um pouco disso Nessa desconstrução Ela faz isso que a gente faz Usa a frequência Teta Chama Teta Healing Aí eu falei Sério? Quero ir atrás disso Fui atrás Mas não tinha nunca curso Porque só tinha lá no Rio de Janeiro Tinha que ir pro Rio fazer E aí tinha que formar turmas Hoje o Teta Healing super cresceu E aí eu fui até que esperei Depois de um ano assim Eu comecei a fazer atendimento com ela Ela começou a me atender com o Teta Healing Me emprestou o livro Comecei a ler Comecei a fazer tudo isso E aí eu fui buscando E aí eu fui estudar Depois de alguns meses E aí eu fiz o curso E me apaixonei E comecei a ver E aí alguém me perguntou aqui O que é Teta Healing O Teta Healing é uma técnica Que trabalha através Teta Healing é Cura Teta A gente usa Nós temos 5 frequências cerebrais Todas essas frequências cerebrais Elas tem uma função específica São todas maravilhosas Porém a gente Investe A gente investe Na nossa frequência beta Então o bebê nasce Teta O bebê é um Teta E tá lá A gente coloca Você olha pra um bebê Você se desmancha Tem que criar uma escola Chamada não alfabetizar É Betatetizar Ah boa Alfa, beta Exatamente E aí a gente já quer Idealizar O que eu penso O que esse bebê vai ser O que vai ser da vida dele Isso daí já vai colocando ele em Teta Tudo bem A gente coloca na escola Pifô né Porque até os 8 não tem que estar na escola Até os 14 na verdade Um ser Se forma maduro Com 27, 30 anos Sim Né E aí beleza Aí eu fui indo nisso Quando eu descobri Fui fazer o Teta Eu vi Que é uma técnica Que trabalha essa frequência Que investe nessa frequência Porque é uma frequência Que acessa É a única frequência Que consegue acessar O nosso subconsciente Né E aí essa frequência Nos alinha com a nossa verdade Nos alinha com a nossa essência A gente se conecta com a fonte criadora E aí através daí Eu consigo acessar O meu sistema de crença Fazer uma investigação lá Ver o que é que se passa No meu sistema de crença Como é que eu levo a minha vida No que é que eu tô baseando Pra criar a minha realidade Porque ninguém é vítima de nada E aí eu vi que o Teta Healing Foi me tirando isso Saindo da vitimização Saindo do drama E resolvendo E como a maternidade Te guiou pra tanto conhecimento Né, Ri? Porque Muita gente acha Que a maternidade Tira a liberdade da pessoa Na sua Ela abriu uma porta Incrível inclusive Pra sua carreira Pro que você faz hoje É um avanço Na nossa vida Se você se interessa Pro ser humano É, exato Você já tem a questão Do interesse pelo ser humano Você vê dois ali na sua frente Que você tem ainda Não só o afeto Mas a responsabilidade Eu tive uma boa oportunidade É Que oportunidade incrível Acima de você é coerente Acima de tudo Que é o que a gente quer Que a gente se incomoda Falar uma coisa Que a gente leu num livro Na rua Eu falo muito isso aqui Pro público Cara, leia um livro Não fala pra ninguém O que você leu Não fala na mesa de bar O que você acha E nem dá o nome do autor Mesmo que dê o nome do autor Mas assim, experimenta em ti Experimenta em você E aí eu vou perguntar Caramba A gente vira papagaio, né? Exato Empresário de mesa de bar, né? É E aí você vira um Acumulador de conhecimento É muito fácil Agora Quando é que você vai usar a sabedoria, né? Exato Quando é que você vai experienciar isso? É que tem meditar As pessoas perguntam Ai, como é que medita, né? Tem várias técnicas Aí você vai lá Tem no YouTube Vai lá pro YouTube Ou vai lá tem aplicativo agora, né? E eu falo, cara Meditar é experimentar E hoje, Samira A gente faz meditação Esse momento da humanidade Que a gente tá aqui, né? Ainda num despertar Engatinhando pra esse despertar de consciência Que é viver observando Que é tudo uma ilusão, na verdade Como é que eu me relaciono, né? Porque não tem como eu mudar Eu não vou cancelar a minha mente Mas eu posso saber lidar com ela E aí, como é que eu me interajo Nessa criação, né? Como é que eu participo desse fluxo de criação Sim Com a criação E aí, quando você olha E consegue perceber Que a gente tá fora desse fluxo Totalmente fora desse fluxo É que nem assistir um filme Você vê um filme E vê que aquele cara Sei lá Era um mal Ele batia na mulher Ele fazia não sei o que E você encontra o cara na rua O ator, né? Você vai lá E se identificou tanto Que você vai lá Mete porrada nele Fica com raiva do ator na rua Por quê? É isso que a gente tá fazendo aqui nesse filme Que é a realidade real Se identificar demais A gente tá se identificando O tempo inteiro Com tudo Com as nossas emoções Com as nossas relações A gente se identifica Toma pra si Né? Em vez de trabalhar E perceber Que isso é uma oportunidade Pra você se criar Né? Sem drama E muita gente fica renunciando Com medo até De ir pro autoconhecimento E tem esse rótulo também, né? Porque se você for Você vai ter que abandonar pessoas Você vai ter que renunciar Às coisas E não é sobre renunciar Eu falo sempre aqui É sobre entender Você precisa entender o jogo Você tá jogando o jogo da vida Quando você vai jogar Banco Imobiliário Quando você vai jogar Seja lá o detetive Você não vai saber a regra do jogo, né? Quando você vai jogar Esse jogo De introspecção Esse jogo de entender Como é que funciona o universo Como é que funciona as leis da natureza Como é que funciona você Que você também é parte disso Você vai entender Pra você saber como se comportar Né? Como no jogo Tem a ordem de você jogar o dado Tem a ordem do outro Existe uma ordem bem complexa Uma ordem universal Exato Como é que você vai jogar esse jogo Você falou um negócio interessante A gente nem aprendeu a jogar A gente não aprendeu Sabe por quê, Samir? Porque nós somos tirados De nós A gente é Descapacitados Despotencializados Porque um ser capacitado E potencializado Ele não é fácil de ser manipulado É Então nós somos descapacitados Porque um ser descapacitado É facinho de mexer Claro De controlar e manipular É bem isso É exatamente isso E aí que tá As pessoas falam muito assim pra mim Re Aí elas falam assim Inclusive o Maturana fala isso também Que a gente através Quando a gente O ser Ele é um ser autopoese Ele se autocompõe É linda Ele criou essa palavra É autopoese de se autocompor Eu me autocomponho Eu tenho essa inteligência própria De me autocompor Só que não me dão esse espaço Só que quando eu decido Tomar rédeas da minha própria vida E aí Quando você vai se autocompondo Essa autocomposição de nós Faz com que a gente consiga Reconhecer as nossas capacidades novamente E isso a técnica do Teta Healing faz com a gente Porque a técnica do Teta Healing Não é uma caixinha que te coloca Muito pelo contrário Todos os outros estudos Ou outras práticas que você tiver Super combina Eu estudo a meditação da Merkaba Eu estudo Kabbalah Eu estou fazendo um curso de Vedanta Mais profundo agora E tudo isso me compõe junto Você tá fazendo com Jonas? Os artes com Jonas Mazet Caramba, eu tô doido pra fazer esse curso Eu só tô usando Os artifícios que a vida tem Pra que eu possa me autoconhecer cada vez mais Conhecer como é que mexe com essa ferramenta aqui Que sou eu Com essa tecnologia humana que somos Que a gente não pegou a mãe até hoje De saber como mexe Porque somos descapacitados desde muito pequeno E uma coisa que você falou é verdade Tem gente que fala assim E sabe uma coisa que eu reparei E as pessoas tem medo de se espiritualizar Porque vai perder nas coisas Que as pessoas que se espiritualizam Elas começam a se separar Elas não sei o que Ficam só E aí o que acontece Você fala assim Nossa você não tem ninguém Eu agora nesse momento Eu não tenho ninguém Mas isso não quer dizer Que eu não namoro Que eu não tenho prazeres Que eu não tenho vontade Lógico gente Eu sou jovem Eu adoro namorar Eu adoro viver a vida Eu não sou só namastê zen E nem é pra ser Eu sou potência em criação Da licença Sabe assim E é isso que eu quero ser E eu não me importo Com o que as pessoas acham Ou vão achar Porque eu A gente desperdiça muito a nossa energia Preocupado com ressentimento Preocupado com rancor E esperando a aceitação E provação das pessoas E eu nunca fui muito assim Mas agora menos Cada vez menos Mas assim Eu gosto de estar com alguém Só que é assim Meu ex-marido É a coisa mais maravilhosa do mundo Ele é autoastral Ele é amoroso Ele é gato Ele é surfista Ele é tudo de bom Só que teve um momento Não só ele Outras pessoas que eu me relacionei Agora depois que eu terminei Eu terminei o meu casamento Faz quatro anos Eu vi que não tava batendo Eu tava nesse casamento Por quê? Vamos ser sincera, Renata? Eu tava nesse casamento Porque é confortável Porque te dá conforto Te dá garantia Te dá tudo Você banca Viver uma vida mais ou menos Uma vida morna Sim Eu osso A galera não quer largar o osso Eu queria largar o osso Porque eu falei Quer saber? A vida vai dar conta de mim Eu não quero saber Olha, não dá Não quero vida morna Não quero vida mais ou menos Eu tô vivo agora Eu quero viver a intensidade da vida É isso Tá? E tô junto pra acolher Pra te ajudar E tamo junto E foi lindo Foi uma coisa muito acolhedora Muito maravilhosa Porque eu nunca abandonei ele De fato Foi com muito carinho Que foi tomar essa decisão Porque no fim ninguém tava feliz Essa é a real Era só puro apego Da outra parte Claro Sabe? E é assim É igual eu falo Pras minhas alunas É igual tá aqui, né? Quando eu vou ensinar A manifestação de alma gêmea Explicar essa Que é um das ferramentas da técnica A gente é assim Um casal, né? Só que de repente A gente começa a ter movimentos E ter experiências E despertar Que vai fazendo assim, ó Vai desencaixando só E vai dando atrito Sim E esse atrito Não dá pra... Vai faltando óleo na engrenagem E aí melhorou Exatamente E aí melhora Quando a gente se afasta A gente ama agora Só que cada um do seu lado Sim E é muito melhor E todas as pessoas Que eu me relacionei Nesses quatro anos Que eu tive um namorado Que foi super intenso Eu me apaixonei de verdade por ele Mas não tinha nada a ver Com o meu life Com o meu tom Com a minha frequência Sim E aí eu fui E eu realmente me apaixonei Por uma outra pessoa E foi uma coisa delícia Leve Sem atrito De jeito que tá tudo certo Só que porém Também não tá na caminhada Você não sente Você sente que não tá E você começa a ter essa maturidade Eu não me sinto sozinha Porque eu não tô com alguém Ou porque Sabe Eu não preciso ter alguém Porque se não Se eu não tiver ninguém Eu não vou ser feliz Eu sou feliz E quando vem Exatamente Exatamente E quando tem alguém Vai ter alguém Eu tô aberta Eu tô aberta pra ter alguém Não é que eu me fecho Que eu tô Como que fala Como que fala Celibato Celibato Eu não tô de celibato Mas eu fico de celibato E numa bomba Sim, claro Eu transmuto as minhas energias Fazendo outras coisas É bom que vai do chakra base Volta pra coroa Logo rapidinho Pra não desperdiçar energia Também de vez em quando É, exato Eu me limpo tanto Pra ir lá e me sujar Minha energia só pra quê? Pra ter um prazer? Ou porque eu não posso ficar sozinha? Eu tô ótima Que massa Eu tô na conexão com a vida E aí se tiver alguma pessoa Que tem que chegar na minha vida Chega na minha vida Porque tem que chegar E tem que ser sem atrito E claro que vai ter desafios Só que cada vez mais A gente vai conseguindo Através da nossa vibração Atrair tudo que é mais compatível pra gente Seja parceiro Seja amigo Seja trabalho É, isso aí Que é o grande segredo Que eu acho que a grande coragem Do ser humano Que eu até escrevi num texto Eu achava que coragem Era sair dizendo o que você pensa Pra todo mundo Sair largando família Mudando de país Cara, corajoso É o sujeito Correr Que confia É Que ele é capaz de confiar De que ele tá no caminho dele E que as coisas vão chegar até ele Eu também nunca procurei relacionamento Nunca procurei nada Mas Tudo que aconteceu na minha vida De bom Todos os mestres que eu encontrei Eu tenho tanta história disso Que eu vi Olha como é mágico Quando você tá presente Fazendo o que você tem que fazer Parece que tem uma orquestra Trabalhando ali E quando você não tá E você tá pensando em fazer os seus planos A orquestra fala Tá bom Se é que você tá interferindo Eu vou parar de tocar Eu vou parar de trabalhar Você não quer deixar eu trabalhar Você quer fazer o meu trabalho O seu trabalho é estar presente O meu trabalho aqui É construir Através da energia que você tá me dando O que eu acho que você precisa Você confia ou não confia? Né? Então É Confiar, cara Assim E tá fazendo o que você tem que fazer Acreditar Acreditar Eu falo Eu posso perder Eu posso perder tudo da minha vida Eu só não posso perder a crença Que eu acho que a gente substitui a crença pela outra sim E não tem problema nenhum Contanto seja uma crença que te ajude Né? Uma crença que seja Coerente com quem você é Sim, claro Reconhecer Reconhecer as crenças que realmente te expandam Exato E não tem problema nenhum As pessoas olham crença como uma coisa muito pejorativa, né? Então eu tenho uma crença na poesia Eu tenho uma crença no olhar da natureza Da manifestação Quando eu tô pensando em alguma coisa que Vai me engrandecer E aparece uma libélula E um beija-flor começa a voar do meu lado Eu olho o mundo assim Eu caminho olhando essas coisas E se eu perder isso Eu vou perder tudo Porque é isso que eu acredito sim É isso que me traz beleza no meu olhar É isso que me inspira É isso que me faz criar Não acredito, ó Tem um minuto e vinte aqui Pra eu te fazer uma proposta Porque as pessoas até falaram aqui Quando é que vai ter o parte dois? Porque Olha isso, cara A gente não conseguiu falar nada Mas a gente falou tudo Você não explicou o que é Teta Healing de forma direta Mas todo mundo viu Pelo seu exemplo Pela sua inspiração Olha a energia, a potência que você tava falando aí Eu tava aqui olhando E todo mundo olhando encantado Porque dá pra ver que você fala a sua verdade Isso que é encantador Isso que é inspirador Eu queria te agradecer, Rê E vou falar com você depois no privado Pra gente marcar uma outra Se você topar Porque foi incrível Eu acho que você tem muita bagagem Tem muito mais a contribuir aqui com a galera Eu acho muito bonito esse movimento De a gente ficar aprendendo E tentando passar um pouco pras pessoas E as pessoas irem fazendo esse movimento delas Da forma delas, né? Incrível Eu que agradeço também você Um homem trazer, né? Muito bom estar nessa conexão Mulher e homem Sim, claro Eu sou triste a todos uns, sabe? A gente se integrar E parar com o que gosta de feminismo É todo mundo Não tem que ter esse feminismo Tamo junto Somos almas Eu te agradeço também Vou ter que desligar pra eu salvar essa live Falta 17 segundos Brigadão, brigadão Vou salvar pra galera